Já se perguntou sobre o misterioso poder que reside dentro do Titã Fundador? O poder de controlar, criar e moldar a própria essência da realidade. É uma história entrelaçada nos fios da história, uma narrativa que atravessa séculos e civilizações. Acompanhe-me enquanto desvendamos o enigma do Titã Fundador nesta cativante jornada pelo tempo e pelo poder. Imagine um mundo onde um único grito ecoa através das eras, um grito que não apenas cria e controla Titãs, mas também dobra a própria essência da memória e da realidade. Esse poder, conhecido como o Titã Fundador, foi o ponto central da história Eldiana, conectando os caminhos de todos os súditos de Mir. Alguns até o chamaram de Coordenada, um termo que carrega ecos de destino e controle. Agora, deixe-me pintar um quadro para você. O Titã Fundador de Eren, apropriadamente chamado de Titã do Apocalipse, detinha a chave para governar e controlar todos os outros Titãs. Um poder que acendeu as chamas da rebelião, quando Grisha Jäger, impulsionado pelo desejo de libertar Eldia, revelou seu plano aos restauracionistas Eldianos. Mal sabiam eles das profundezas das habilidades do Titã Fundador. Imagine isso, o grito do Titã Fundador não apenas transformava súditos de Mir em Titãs, mas também podia amplificar seu tamanho, rivalizando até mesmo com a estatura colossal do Titã Colossal. Karl Fritz, o arquiteto das Muralhas, utilizou essa habilidade para criar um exército colossal de Titãs que formaram as próprias bases das Muralhas que conhecemos hoje. Mas aqui está o intrigante. Ao soltar um poderoso grito, o Titã Fundador concedia ao seu portador o poder de controlar Titãs à vontade. Eren Jägerina divertidamente comandou Titãs puros para devorar e atacar, uma força a ser reconhecida. No entanto, esse poder, outrora uma arma de guerra para Eldia, tornou-se uma espada de dois gumes, capaz de exterminar todos os Titãs se totalmente desencadeado. Agora, adentremos na habilidade de manipulação de memória. O Titã Fundador, com um simples sussurro, podia alterar as mentes e memórias dos súditos de Mir. Karl Fritz usou esse poder para apagar a história do mundo das mentes daqueles dentro das Muralhas, criando uma narrativa falsa de isolamento e segurança. E aqui é onde a trama se complica. O Titã Fundador não apenas podia moldar memórias, mas também alterar a anatomia dos Eldianos. Um rei Eldiano de séculos atrás usou esse poder para tornar seu povo imune a uma epidemia mortal? Zack Jäger, o Titã Bestial, pretendia usar essa habilidade para tornar todos os súditos de Mir estéreis, vislumbrando um mundo livre da maldição dos Titãs. Agora, permita-me tecer uma história de comunicação telepática e clarividência. Os sussurros do Titã Fundador podiam se conectar a todos os súditos de Mir, criando uma rede de comunicação pelos misteriosos caminhos que os ligavam. Imagine perceber o tempo de maneira não linear, vendo o passado, presente e futuro simultaneamente. Um poder que moldava destinos e influenciava eventos, mesmo que isso significasse se render ao fluxo do destino. Ah, a complexidade aumenta quando falamos sobre a necessidade da linhagem real. Apenas aqueles com sangue real podiam desbloquear o verdadeiro potencial do Titã Fundador. No entanto, se herdado por um estranho, um toque de sangue real ainda poderia ativar seu poder. Uma dança de memórias e influências entrelaçadas, ecoando por gerações. Agora, retornemos dois mil anos, às origens de Mir Fritz, cujo encontro com uma criatura semelhante a uma espinha desencadeou o nascimento dos Titãs. Uma história de escravidão, sacrifício e um destino ligado ao povo eldiano. Os poderes de Mir, os nove Titãs, tornaram-se a base sobre a qual Eldia construiu seu legado. Avançamos rapidamente para o centésimo quadragésimo quinto rei, Karo Fritz, que escolheu abandonar o conflito e criar as muralhas usando o Titã Fundador. Um pacto com o Titã Fundador garantiu a paz dentro das muralhas, mas a um custo, um juramento renunciando à guerra. Um juramento que transcendeu gerações, moldando as personalidades daqueles que herdaram o Titã Fundador, transformando-os em pacifistas vinculados a um destino imposto a eles. No entanto, a história dá uma reviravolta quando exploramos a contornagem desse juramento. Apenas membros da família real foram afetados, e o juramento poderia ser contornado através do contato com alguém fora da linhagem real Zeke Yeager, um descendente da família real, descobriu meios para anular o juramento durante seu tempo nos misteriosos caminhos, libertando-se das amarras da ideologia do primeiro rei. Ao percorrer a linha do tempo, testemunhamos o choque de Titãs, o retorno à Shiganshina e a guerra por paradis. Eren Yeager, armado com o poder do Titã Fundador, revela um plano para remodelar o mundo. Um plano que envolve sacrifícios, revelações e um confronto com o próprio destino. No final, à medida que a fonte de toda a matéria viva emerge, a jornada de Eren se conclui, e o Titã Fundador deixa de existir, levando consigo todos os Titãs. E aqui está, a épica história do Titã Fundador, uma narrativa tecida com fios de poder, destino e sacrifício. Ao nos despedirmos deste capítulo, lembre-se, os ecos do legado do Titã Fundador ressoam através dos anais da história. Com isso dito, obrigado por me acompanhar nesta jornada. Até a próxima, até a próxima vez!